E bora lá Bora tentar cair Galera, compartilha a live, né? Por favor Bora então tentar cair e sobreviver Em Paraíso das Palmeiras A nova cidade do deserto Bora tentar sobreviver, né, cara? Bora cair ali no finalzinho Cara, agora vai, mano Eu vou pegar uma 12 E agora vai Agora vai, agora dá certo Vai, Brasília Ó, tem um... Quer dizer, vai Croácia Vai Croácia É... Ó, a torre foi... A ponte foi substituída Tem um pequeno asezinho ali Entrada da cidade Tem um hotel gigante, cara Muito legal Mas também bem disputado Bora tentar cair aqui no finalzinho, cara Tem uma... Eu já tô no final Ó, achei uma 12 azul, velho Meu Deus, Tática Azul Se agora a gente não sobreviver Eu não sei mais quem sobrevive Cara, várias... Várias mansões aqui do Chiosas Bem margens esnoves mesmo Ai, 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 ai Uai, Tê Oi Não morre Não, não vou morrer, mas... Mas o cara quase me acertou Tô indo contigo aí Bora me juntar Vou me juntar a você Cara, tem um cara muito perto de mim Eu não vejo ele Opa, levei snipada É então, tem um cara... Tem um cara de sniper aí Tem que tomar cuidado Não se... Tá, eles tão ali na outra casa Tem rifle aqui, se quiser Tô indo aí pegar Tem baú aqui em cima Tem um carrinho aqui que a gente pode pegar Tocou meu telefone aqui, peraí Sorry Deu, desliguei Não, não vamos pegar o carro não Porque senão vai dar ruim Caraca, mano A galera já tá se matando loucamente Caraca Quer tentar tretar ou ignora Acho que a gente ia deixar a galera se matar, né É então Ó, tem snipers Cara, tem um cara aqui em cima da casa Mano, da onde tá me insistindo, velho? Tá muito perto, velho São snipers, cara A galera tá se matando loucamente Cara, deixa eles se matarem A gente pega o que sobrar, velho Acho que é dois squad Ó, vamos seguindo por aqui Olha Outra garagem Ó, tem 12 aqui, ó Tem 12 aqui Olha o modo stealth Opa Construção, construção aqui Tão construindo aqui, cuidado Em cima da gente, velho Eu vou construir E a gente Cadê, velho? É, White É mais pra frente aqui onde eu tô Acho, cara É aqui, ó White, tão caindo por cima Tão aqui comigo, White Tô vendo? Tira Caiu um Vou pegar o outro Vou matar logo Derrubou os dois? Derrubei um que tava ali atrás Aí não tem o material Não tem o material Ah, mano Tô dando o material O importante é tu sobreviver Se tu sobreviver, tá bom Pega minha 12 Pega minha 12 É forte Ah, cara Eu não gosto desses duelos de Bob Construtor Cara, eu odeio esses duelos de Bob Construtor Cara, tem um atrás Tem um cara atrás te atirando Então Segura Fecha em cima também Ai, ai Ah, safado Ah, mano Que droga Eu fiquei Oh, sério A coisa mais importante do jogo É material Se você não tiver Ferrou, velho Acabou o material Morrer Impressionante, né?